Nessa loucura quero encontrar Um jeito mais tranquilo de te amar Se tempo é ouro, moderna ilusão Contigo ele vem e para Nessa loucura quero encontrar Um jeito mais tranquilo de te amar Se tempo é ouro, urbana ilusão Contigo ele vem e para Se acalma É menino, é menina É semente que brotou É desejo que não cessa É tesouro, é valor É o início do enredo Do meu samba de amor É o dia de trabalho Na semana que segue É a roda capoeira O martelo voador É o momento onde tudo se ajeita É o domingo que chega É a dança na casa Tardinha O calor de te encontrar É a dança que inspira Terra batida e já não espera Nessa loucura quero encontrar Um jeito mais tranquilo de te amar Se o tempo é ouro Se o tempo é ouro, moderna ilusão Contigo ele vem e para Se acalma Ele vem É menino, é menina É semente que brotou É desejo que não cessa É tesouro, é valor É o início do enredo Do meu samba de amor É o dia de trabalho Na semana que segue É a roda capoeira O martelo voador É o momento onde tudo se ajeita É o domingo que chega É a dança na casa É a dança na casa Tardinha O calor de te encontrar É a dança que inspira Terra batida e já não espera Nessa loucura Nessa loucura Quero encontrar Um jeito mais tranquilo de te amar Te amar Se o tempo é ouro, moderna ilusão Contigo ele vem e para Se acalma Se acalma Nessa loucura Nessa loucura Quero encontrar Um jeito mais tranquilo de te amar Se o tempo é ouro, urbana ilusão Contigo ele vem e para Se acalma Se acalma Contigo ele vem e para Contigo ele vem e para Contigo ele vem e se acalma Contigo ele vem e para 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 Tchau, tchau